E quem passou pela orla da Jatiuca ontem se assustou com a imagem do mar. Sabe o que aconteceu? Uma enorme língua suja se formou no local que está passando por obra para a contenção da erosão provocada pelo mar. William Stavares esteve lá, conversou com o engenheiro responsável pelos serviços e a gente acompanha agora aqui no Balanço. Quem passou pela praia da Jatiuca neste domingo se deparou com esse cenário desagradável. É que uma mancha escura apareceu em todo esse trecho. No local está sendo realizada uma obra pela Prefeitura de Maceió para conter o avanço da água do mar. No mesmo ponto existe uma rede de esgoto. Esse senhor que é morador da região mostra a sua indignação com o problema. Olha, a gente sempre passa por aqui na nossa caminhada normal e a gente sempre sente um odor aqui forte, um odor nauseambundo, a palavra é essa. Eu dou bem um mau cheiro e a gente sabe que essa água que sai aqui não é apenas água fluvial, água de chuva, vem de esgoto. Se é ligação clandestina, se é, eu não sei ao certo, mas não é apenas água da chuva. A nossa reportagem conseguiu conversar com o engenheiro responsável pela empresa que está realizando a obra de contenção. O aparecimento dessa mancha, como vocês podem ver, foi causado por essa drenagem fluvial que tem aqui na cidade, nesse trecho exatamente, por coincidência, onde a gente está executando o início da obra de contenção. E o que aconteceu foi o grande volume de chuva que veio, que já tinha um tempo que não tinha esse volume tão grande. E aí provavelmente as caixas de drenagem estavam com resíduos de sujeira orgânica, alguma coisa do tipo, que a gente pode ver a cloração, que é escura, restos de lodo. Então com esse volume muito grande, essa sujeira foi toda acarreada e saiu de uma vez só. Aí causou essa língua negra. Ainda segundo o engenheiro, as equipes continuarão trabalhando durante os fins de semana para que a obra seja concluída dentro do prazo certo. Por conta da urgência da obra, né, da erosão que tem vindo causando aqui pelo mar, então a gente tem trabalhado praticamente de domingo a domingo para poder cessar esses problemas. O desejo é que a situação seja resolvida, pois enquanto isso, o mais prejudicado é o meio ambiente, que sofre há muito tempo com esses impactos. Com certeza, porque o turista chega aqui, passa, sente esse cheiro, é a primeira coisa que ele vai pensar, não dá para tomar banho por aqui. E é uma das coisas que a gente quer mostrar para fora, é a beleza das nossas praias, mas a gente também quer que o pessoal pense que elas são balneáveis, que a pessoa pode tomar banho. E do jeito que está, do jeito com esse cheiro, não dá para dizer que ela é balneável, nem nós vamos indicar para ninguém para tomar banho aqui.